A seguir, programa show do esporte, apoio cultural, brevac, esqueça tudo que você já ouviu falar sobre ar-condicionado. Alô vocês, estamos chegando para mais um programa show do esporte aqui na sua TV Rio. Hoje é segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2014 e no programa de hoje vamos destacar o Galinho venceu na Copinha e vai a mais uma fase na competição. Vamos destacar ainda no programa de hoje, continuam abertas as inscrições para o torneio de tiro amador que acontece no final de semana aqui na cidade de Pirapora. E vou conversar com o BBB, meu amigo Bilé e meu amigo Bolota, eles que são candidatos para a nova diretoria da Liga Piraporãs de Desportes. Vamos estar falando sobre os planos, vamos estar falando sobre futebol, enfim, vamos estar falando de muitos assuntos aqui com os meus amigos Hildo Cardoso e também Raimundo Nonato. A partir de agora, no programa show do esporte, eu vou rápido intervalo e estou voltando com você.